O meu nome era Pipinha, vivia perdendo a linha O meu nome era Pipinha, vivia perdendo a linha Bebi oito garrafas, garrafas de pit de olhinho O tentador se aproximava e logo pedia a linha Vivia festejar, cilada do inimigo não deixava eu pensar Uma pipa, avumada e sequência pra lutar Jesus a minha estrada, Jesus a minha luz Montou a minha história e moro por mim na cruz Jesus a minha estrada, Jesus a minha luz Montou a minha história e moro por mim na cruz O meu nome era Pipinha, vivia perdendo a linha O meu nome era Pipinha, vivia perdendo a linha O meu nome era Pipinha, vivia perdendo a linha O meu nome era Pipinha, vivia perdendo a linha O meu nome era Pipinha, vivia perdendo a linha Bebi oito garrafas, garrafas de pit de olhinho O tentador se aproximava e logo pedia a linha Vivia festejar, cilada do inimigo não deixava eu pensar Uma pipa, avumada e sequência pra lutar Jesus a minha estrada, Jesus a minha luz Montou a minha história e moro por mim na cruz Jesus a minha estrada, Jesus a minha luz Montou a minha história e moro por mim na cruz O meu nome era Pipinha, vivia perdendo a linha O meu nome era Pipinha, vivia perdendo a linha E a linha, e a linha, e a linha, e a linha